Você virou razão, virou fachão, virou prazer, me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Viver sua vida junto com a minha vida, não mais nada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentir, a poucos fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina, explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha, a gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala, sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lado errado ou direito, soluçando no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer que meu amor pra você foi uma simples condição Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem insistir Tentei te esquecer, briguei com o coração Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem insistir